Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu vim comentar aqui a respeito de dois novos jogos grátis para sempre no Playstation 4. Sim galera, Playstation 4, Playstation 5, aquele jogo que vai poder baixar, jogar o que a gente quiser, sem necessidade de ter plus, só cantar na PSN daquele jeito que a gente gosta, graças a atenção na testa, ainda mais pra sempre. Mais notícia gamer também pra vocês ficarem atualizados como o novo projeto da Rockstar Games, o que será que é, novo jogo e tal, e Street Fighter 6, personagens divulgados e tudo mais, beleza? Antes de começar, clica embaixo no gostei que assim ajuda demais o canal, se inscreve aqui se você é novo pra não perder nenhum vídeo, ativa o sininhozinho pra ser notificado, se coloca todos no Youtube, não manda os vídeos novos pra vocês, são vídeos novos aqui todos os dias. Pois bem galera, começando aqui então o vídeo falando desse jogo grátis aí, para sempre, novo, que é o Gundam Evolution, exatamente, pra quem não tá sabendo, esse jogo foi anunciado recentemente, certo? E inclusive vamos ter um teste fechado pro jogo, pra gente ter acesso antecipado pra experimentar o jogo também, viu galera? Só primeiramente falando, esse jogo era da produtora Bandai Namco, né, que anunciou esse jogo recente, e que inclusive vai ter um teste de rede fechado, que vai acontecendo dia 23 a 28 de junho, ou seja, esse mês, para o Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4 e Xbox One. Caso esteja interessada em fazer parte dessa oportunidade, pode realizar o registro no site oficial, que eu vou deixar no primeiro link aqui embaixo. Lembrando que você tem que ter uma conta gringa, tá? Uma conta do Canadá, porque infelizmente o teste não vai estar disponível pra gente brasileira. Mas se caso você quiser, só criar uma conta de lá, e, né, você participar desse teste fechado, se inscrevendo lá no site, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Que aí você, quando for experimentar, você já tem a conta, e você vai poder jogar o jogo antes mesmo de lançar. Que é um jogo que tá programado pra lançar ainda esse ano, tá bom? E vale ressaltar que esses registros, é até o dia 12 de junho, então se você quiser registrar, já corre lá, tá? E com a outra conta também, pra você poder experimentar antes mesmo do jogo lançar. E falando do game em questão, que nem todo mundo conhece esse jogo, né? Ele é um jogo que coloca você com 12 jogadores numa arena, em que equipes compostas por 6 elementos, com diversos modos de jogo, é, centrados em objetivos, você pode controlar uma enorme diversidade de mobiles suites, né? Com diferentes habilidades e capacidades, que são os personagens, que são esses robôs, né? Que se chama suites, né? E de acordo com o artigo publicado, esse jogo vai disponibilizar pelo menos 3 modos, que é o Point Capture, Domination e Destruction, tá? No primeiro, a equipe terá de tentar defender ou atacar um ponto específico. No segundo, terão de batalhar pelo controle de 3 pontos diferentes em constante rotação. E o último, uma das equipes terá apenas de atacar um ponto em específico, enquanto a outra equipa e defende. Tá? Jogo bem legal, uma proposta bem diferente, lembra um pouco um Halo e tal, né? Pra quem tá vendo o gameplay aí, lembra um pouco um Halo, mas é no seu estilo, onde é online, inclusive, com modos, cada suites, né? Os personagens robôs têm suas próprias habilidades, armas e tudo mais. E é um jogo online, entendeu? Com esses modos aí, especificando pra vocês. Esse jogo, ele chega esse ano ainda, tá, galera? E o beta pra experimentar ainda esse mês. E, galera, estamos sempre falando desse jogo, né, cara? Que é o, é, digamos, o Super Smash Bros. da Warner, né? Da Warner, que é o Multiversus, né? Que é um jogo, um dos mais aguardados pra esse ano, dos grátis para sempre, né? E sempre que tem novidade, eu venho trazendo. E dessa vez temos mais a respeito de novos personagens. A gente pode receber o Scorpion pra chegar no jogo. Além dele, também, Ben 10 e outros nomes contados para o título. Exatamente. Scorpion também aí no Super Smash Bros, né? Tipo o Super Smash Bros. da Warner, no Multiverso, né? Scorpion no Multiverso. Mais personagens aí sendo dito pra gente, pro game. Jogo, inclusive, recentemente teve um beta, que pra quem se inscreveu, testou. Muita gente jogou, curtiu pra caramba. E ele lança ainda esse ano também, tá? Ó, e essa informação veio do mesmo link que acertou o anúncio do Multiversus. Que tinha falado que o jogo viria e veio mesmo. Foi anunciado. E ele é o mesmo que tá falando sobre esse Scorpion que também está presente no jogo. Soltou essa publicação no Hearth com uma lista de personagens que poderão chegar ao game. Ele dividiu os lutadores basicamente finalizados e os em desenvolvimento. Nesse último grupo, ele elencou o Scorpion e mais outros nomes curiosos. Segundo o Leaker, vamos ter Samurai, Jack, as meninas superpoderosas. É, Duck, é, Doggers, Ben 10, Ted, Lasso. É, podem fazer parte do mesmo grupo do Scorpion, viu? Todos esses aí. Por enquanto, não há mais informação sobre os próximos personagens do game. Ele divulgou basicamente esses aí. E além disso, vários outros a gente vai estar tendo no jogo presente. Como o Batman, a Salsa de Scooby-Doo. Vários personagens mesmo, né? É, Looney Tunes e tudo mais. Jogo bem legal mesmo. Traga aí pra vocês essas mais informações, mais personagens aí. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Agora vamos passar a notícia, galera. Se liga só nisso. Rockstar Games pode revelar um novo projeto em breve? Sim. Chris, jornalista da RockstarMag, acredita que está chegando a hora de um anúncio. Exatamente. Seria o que? GTA 6, o novo GTA, ou o novo Red Dead? E aí? A Rockstar Games tem um novo projeto para revelar. E isso pode acontecer em breve. De acordo com Chris, jornalista que traz notícia acerca de produção de GTA, há alguns meses a publisher está prestes a anunciar algo misterioso. Que nem ele se arriscou a palpitar. Caraca. Ele só disse que a Rockstar tem uma coisa misteriosa para revelar. E ele disse que ele não pode palpitar. Não pode falar. E ele é o cara que traz notícias em relação ao GTA. Então, tipo, GTA 6 foi comentado pela Rockstar Games recentemente, que está em produção no estágio elevado. Só foi comentado. Não mostrou trailer, não mostrou nada. Então, será que seria a hora de mostrar esse anúncio? Pelo menos anúncios iniciais sobre o GTA 6. O GTA 6 está em desenvolvimento, a gente sabe, oficial. Mas novidade, trailer, informação, detalhes, não tem nada. Então, tipo, eu falo alguma informação inicial. Será que a Rockstar já estaria mostrando? Cara, dá pra empolgar. Dá pra empolgar sim, senhor, mano. Além do novo GTA que eu tô falando aqui, um possível trabalho envolvendo a Franky Red Dead Redemption também, onde um remake ou remaster do primeiro jogo foi citado pelo próprio... pelo próprio... rapaz aqui, né? Que é o Chris, né? Basicamente. Se apresenta como uma opção também. Isso sem mencionar a suposta chegada do Red Dead 2 ao PS5 e Xbox Series. Pode ser o Red Dead Redemption 2 versão para PS5 e Xbox Series, ou até mesmo um remaster do primeiro... Um remaster ou remake do primeiro Red Dead, né? Que vem situando isso na internet. Não sei, cara. Não sei. A Rockstar, ela tá mostrando interesse em fazer remakes e tal? Tá. Ela fez isso com os GTAs antigos e pra fazer o Red Dead é daqui pra ali. E fazeria com o primeiro Red Dead. Só que, tipo assim, eu chego a duvidar um pouco agora. Eu acho que seja mais provável um GTA 6 algumas informações. Já que a Rockstar já falou que tá produzindo o jogo e está em um estágio elevado, já está na hora de mostrar um trailer, mostrar alguma coisa. E eu espero que seja realmente um GTA, principalmente, tá? Porque se for Red Dead, a gente pode esperar que vai ser remake ou remaster do primeiro. Ou do 2 chegando pra nova geração, upgrade. Que é, tipo, nada demais. Então a gente quer GTA 6. E esperamos que seja isso mesmo. E ele falou que é misterioso e ele não pode falar esse Creeper Will, né? Que fica na parte de... Ele fica nessa parte de notícia acerca de GTA. Ele falou que... Ó, só ressaltando. Não se riscou a palpitar e vai anunciar algo que é misterioso. Simplesmente isso. Aí ele falou que, obviamente, o anúncio está sendo preparado. O anúncio está sendo preparado. Ainda não sei quando, nem do que se trata. Mas seria um novo projeto. Isso pode acontecer relativamente rápido. É, cara. Sei não. Eu acho que seja mais óbvio ser o GTA 6. Mostrar alguma coisa e tudo mais. Não que o jogo vai lançar esse ano. Nada disso. É mostrar a trailer alguma coisa pro jogo lançar ainda ano que vem. Que vocês sabem como é que é a Rockstar, cara. A Rockstar, ela... Ela vem... Fala de alguma coisa. E... Demora muito tempo ainda pra lançar. Ela é enrolada, ela é enrolada. Mas os jogos saem também obra-prima. E galera, possível elenco de Street Fighter 6 cita 22 jogadores. Aparece na internet. E mostrando pra vocês. Se liga só. Street Fighter 6, inclusive, antes no State of Play foi mostrado. Um trailer e tal. Mas como vai funcionar o jogo. Achei bem da hora a questão da física. A questão dos gráficos. Parece que tá bem legal mesmo. Os combos e tal. E agora foi... Apareceu na internet alguns personagens que podem estar no jogo. Que apareceu na internet. Como vocês podem ver, ó. São alguns deles, ó. E passando aqui a imagem. Tem mais esses também. Mais esses personagens. São 22 personagens. Presentes aí no Street Fighter 6. E a Capcom não falou nada. Isso simplesmente vazou na internet. A gente pode ver a qualidade da imagem. Parece que foi tirada aí de uma tela de um PC. Sei lá. Basicamente aí, ó. Esse aqui são os últimos. Entendeu? Então, 22 aí. E mais outros, né? Com certeza a gente deve ter mais outros personagens aí também, tá? Enfim, galera. Basicamente o vídeo foi esse. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu a todos e falou!